ó ó tem um guerreiro bem aí ó e acho que viu em você tem mais cheio de costa ou papel que esse é o da trombeta velho tem que matar ele ó o trechona o de costa e ativa boa 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 show 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 tem outro ali mas pouco mais isso eu vou pegar de posta aí o rei john é dois é dois é dois é dois cancela 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 boa jo eu fiz a isca e você me meteu ali agora espera 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 aí era isso cara vixi que que tem nossa oi 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 é o é o tour mano é o sorrio ou diretor perdi nove mil runas que aconteceu de um ou seja que chegou o torre caraca que loucura mano bacana Pô, mas da onde que surgiu essa história aí, velho? Isso daí é porque a gente não tá fazendo as coisas na estratégia. Primeiro você tem que dar uma olhada pra ver como é que é o acampamento. Mas é você que tem um telescópio, não é eu, cara? Pô, é, pô. Primeiro fica aqui nessa pedra aqui, ó. Porque não tem visão do trombeta. Já pega aquela magia de cota e espera ele voltar. Daí no 1, 2, 3 a gente ataca junto. Espera ele voltar aí. Não, pior. Ah, não, é mesmo, é o trombeta. Você já consegue selecionar ele? Já tá selecionado. Ó, quando ele parar... Só que eu tenho que sair de trás da pedra, senão não dá certo. É o de costa, pô. É o de costa. 1, 2, 3 e... Vai. Putz, pior que desse ele selecionou. Só não deixa ele chamar o trombeta, porque se ele tocar... Se ele soar, trombeta, o bagulho vai ficar louco. Aí, boa. Boa, já é um... Meia a menos. Bom, tem um guerreiro ali que ele tá moscando. Eu vou dar uma cutucada nele, peraí. E se você for até lá, o Thor vai te ver. O Thor, é, o Thor. Tem que ser atraindo eles e magia. Ou a gente sobe lá em cima e deixa esses caras pra trás. Será que dá pra pegar o Thor de... Ih, ó, tem três ali, tá vendo? Ah, e os caras que desceram na hora que o maluco acionou. Ó, se a gente bater nesses aqui da frente aqui, que tão cercando aqui, eu... A gente vai ficar cercado. É melhor matar esses aqui, então. Qual? Esses dois aí debaixo? Não sei como é que a gente vai fazer, cara. Porque eu acho que o ideal seria ter deixado o cara chamar eles. Agrupado aqui. Não. A gente pode chamar na magia aqui, ó. Ó. Ataca esse do... Esse da direita primeiro. É, nós dois com ataque junto. É o das costas, tá? Você não quer o mais forte, não, primeiro? Não, mas aí vai atrair, né? Por quê? Pra tirar a vida dele? É, ué. Então, 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 tá. Conta aí. A hora que você falar. Conta. Vai. Vai. Vai, pô. Ativa também. É nós dois juntos. Já tô, pô. Tô esperando você, cara. Não, é pra você atacar o cara, velho. Então vai lá. Vai, pô. 3, 2, 1, vai. É o das costas, não era isso. Mas tudo bem, né? Magia infinita. É o que você pensa, né? Boa, John. Bom, agora vamos atrair os 3 pra cá. Ih, mas primeiro a gente tinha que pegar o... O trombeta, tá? Ó, vamos... Ó, vamos... Ué, pô. O cara ali é da trombeta ali, ó. O do meio, pô. Quer dar uma trombeta na mão? Então vamos com o do meio. Os dois no do meio, hein? Mas só que é o das costas, tá? Porque eu acho que o outro não chega. Tem que ser o das costas? Sim, porque o pedrilhante não chega lá. Então tá. Vambora então. 1, 2, 3 e vai. Boa, boa. Agora o pedrilhante, pedrilhante. Troca. Troca a magia. Espera o outro chegar. Olha o Thor. Boa, John. Ô, bagulho fácil, mané. Ó, tem mais um aqui na... Na esquerda, você quer enfrentar ele? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o Thor, mano. Não vai não, não vai não. Caralho, eu apertei os botões tudo errado aqui, cara. O Thor me viu só agora, no finalzinho. Ah, John, aí cê troca. Bora, bora, bora matar ele. Caralho, eu apertei o botão errado aqui, cara. Nossa, velho. Caiu de novo. Ó, vamos ver o que tem aqui na direita. Não quer atrás dele? Vamos depois. Ixi, eu tô sem magia. Matei ele. O Thor? Matei. Ô, louco, tá grosso, hein. Você pega lá o ult dele. Ah, também se... Também se você pega aquela bola ali, tá? Ih, caralho, tem um cara aqui. Não, não, pera, pera, selfie. É, tudo bem. É, você tem mais magia do que você tem mais mana do que eu. Então é bom. Eu nem usei porque eu tô economizando. E essa bola aí não deixa... Nossa, que lutezinho merda desse cara. Cadê a bola? Tá ali em cima? Tá ali em cima. Aê, cheguei. Boa. Sobe aqui na onde que o... Ele tava... Hum... Ai... Eu quero ver se eu consegui o dinheiro aqui, ó. Não, não, eu consegui o dinheiro aqui, ó. Você não tem certeza? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Caraca, vai. Ó, se eu for pra cima, uma outra... Então, mas até acertar, aquele assim, só tá com os pelos dos lados, é. Ok, pode ter uma calça. Eu botei o dinheiro só, não botei o dinheiro, não. Bora. Eu posso ver as escadas aqui, eles ficam de um jeito aí. Caralho que tá, mano. Caralho que... Ah, aqui é o lugar tranquilo. Até tem uma santa aqui, ó. Essa é a santa, cara. Ixi. Tem uma passagem aqui, ó. No tronco. Já vi tudo. Ó, tem um cabrinho aqui, tá? Boa. Mercado, ainda não. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, John! Que? Olha lá. Vai lá. Carrossel tá ali. Ele consegue subir aqui? Não, pô. Quer tentar matar ele daqui? Pelas costas? Tem dois. Eles não conseguem subir aqui? Lógico que não, pô. Tá atrás de carrossel. Pô, tá vendo? Nossa, tem um carinha ali, ó. Ó, vem cá, vem cá. Olha bem ali nas costas ali, ó. Tem um cara sentado ali. Tem um cara sentado ali. Então. Então, vamos matar ele pelas costas. Esse carrossel aqui. Putz, mas será que magia... Ih! Ó, pelas costas, pelas costas. Pelas costas, John. Usa, usa a magia das costas. Tem mana. Não, mas eles vão no carrossel, velho. Tem mana também. Putz, pior que tá difícil, velho. Não, o de lá já acabou. Morreu? Você matou o que ele... Matei o de lá. Caraca, até é grosseiro, hein, mano. Agora falta matar esse daqui que eu não consigo selecionar. Aê, consegui. Esse, esse... Olha. Calma aí, tá quase morrendo. Matou. Apelando assim, fica fácil. Ah, o céu. Não, 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 não. Não, não mata esses... Quer descer lá? Daqui? Ué, por que ele... Já fui, já. Ó, tem coisa aqui, ó. Nossa, é coisa boa, mané. Não vê nem o que que é. É um talismã, cara. Nossa, velho. O suicide. Aê, aê, aê. Ah, aqui não tem mais nada pra fazer, né? Tem, tem ali. Tem ali, ó. Tem ali na fogueira. Tem lá também, ó. Lá na ponta, ó lá. Não, pra mim não tá aparecendo, não. Quem tá... O que, porra? É isso? Aê, não vi. Ai! Nossa, Jon, cê deixou cê ser suicide, pô. Aí cê tá trollando. Bora. Agora é a escada, né? É a escada, não. Pofa, é a escada, mano. É, mas tem que ver o outro lado, mano. Tem que ver o outro lado, cara. Não decidir assim, mais. Tem que ver a escada. Tá vindo? Ó, tem um guerreiro aqui. Eita! Ih, maluco. Tem um leãozão sinistro ali, tá? Leão? Caraca, meu! Leão com espada? Ó, tem esse guerreiro aqui, ó. Vamos usar o pedrilhante nele, tá? Conta aí. Um, dois, três e vai. Ixi. O meu não alcança ele. Morreu? Eles não morrem não, velho. É porque tava muito de... Tem que ir mais pra lá. Vai andando, vai andando. Já vi que tem um item ali do outro lado, cara. Pega esse item aí, depois eu pego. É uma pedra de aquecimento. Nossa. Nossa, quase caí de novo. Eu tô muito pesado. Olha. Não é tão bom assim, não. Nesse jogo, eu já percebi que não tem... Oh, vixi. O que, o que, o que, o que? Tem soldado. Só vi o espeto. Tem mais um, tá? Lá, é. Vixi, aquele ali é grosseiro. Hum, tem que tacar as bolas. Tem que tacar as bolas. Semana, semana. Ih, rapaz, nem as bolas tá dando, cara. Taca duas, taca duas, taca duas bolas. Você tá atacando três, né? Mano, tô atacando cinco bolas. Tá quase. É pelas costas, é pelas costas. Tá quase. Ó, deu item bom. Pra mim não deu item nenhum. É só quem mata que ganha. Caraca. Como é? Opa. É um talismã, John. Dá uma olhada. Vê se... E aquele leão lá, vamos deixar ele pra lá? Eu acho que não, pô. Vamos... Pior que, cara, se a gente não achar um ponto de graça aqui logo, ferrou ele. Não, não dá, porque... É só se eu sair do mundo. Mas não tem problema. Você sai do mundo, você pega a graça. Ah, mas só que daí eu vou ter que descer lá de onde que a gente tá. Ixi, mano. Ah, você não pode pegar e sair, não, né? Não. Aqui é... É, assim, vai se teletransportar para um outro mundo, cara. Só que não ativa. Não, não... Não ativa isso aqui. Então, eu vou deixar pra depois. Mas já fica já na... Não, mano, não tem nem opção pra ativar. Mas você... É, já vi um desse, já? Já, já. Inclusive usei pra ir farmar. Ô, louco. É, você e Roger e o diretor que é viciado nisso. Com quatro plásticos, dá? Eu acho que dá, cara. Daí a gente tem que descer aqui, ó. Primeiro, a gente tem que pegar e ativar aquela alavanca ali, ó. Ali, ó. Ali, tá vendo? Ali, pô. Não tô vendo, cara. Caraca, John, você tá cego, então. Tá ali reto, ali, ó. Pera aí que eu vou usar meu... A luneta. Usa aí, então. Meu telescópio. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, ó. Tá aí. Dá um zoom. Você consegue dar zoom na luneta? Então. Nossa, velho. Tá bem ali no canto da parede, ali, ó. Ó lá, ó. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Ô, louco, John, você tá com... Agora eu tô vendo até... Rapaz, meu olho não é muito bom, não, cara. É... Aqui, ó. A gente pode cair aqui embaixo, cara. Não, eu vou pular ali, cara. Aonde? Ali, pô. Pra poder acionar a alavanca, né? Você não vai conseguir pular daqui pra lá, velho. Eu sou Shelby, cara. Então vai lá, Shelby. Se você consegue, manda ver. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu caí. Pô, você tem que pular no impulso, cara. Peraí, deixa eu ativar a alavanca. E eu não posso, eu não posso. Porque eu não sou o dono do mundo. Aí tá trolando também. Você tem que ver que é obrigatório. Eu tô meio pesado. Vamos ver se eu consigo, né? Pô, guarda... É, era o que você tem que guardar no baú, né? Aê, John. Tranquilo, pô. Suave. Pô, você tá pesadão mesmo, mano. E aí, você quer... Como é que sai daqui? Ali, 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 aqui, ó. Aqui, tô em escada aqui, Shelby. Aqui, ó. Ih, tem item aqui, ó. Tem item aqui. Que escada, John? Ih, porra. Depois eu que sou cego. Tem que curtir um cogumelo, que eu tô ligado. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Eu acho que ele vai pular. Ih, ó, tem... Tem baú aqui. Tem. A hora... Pô, pior que não tá deixando eu abrir o baú. Será que eu não consigo abrir o baú no seu mundo? Acho que não. Nossa, que legal. Catar. Catar? É, é uma arma. Doideira, hein? Cara, eu vou atacar esse leão daqui de cima. Bora? Aí, aí é sacanagem, né? Não, mas é assim que é, cara. Bora? Peraí, peraí. Vamos ativar o especial, né? Que especial? Olha. Fortalecer? Eu não tenho isso aí que você tá fazendo, não. Você não tem consumíveis, não? Onde é que veio isso? No inventário? É, pô. Pra fortalecer o seu... Qual que é o nome dessa paralinha aí? Ué. Ixi. Ô, desgrama. Eu tava olhando o meu inventário, caramba. Eu fui até querer, mano. Porra. O cara tá me trolando, velho. Caraca, ele tá furioso, John. Me acertou. Caraca, essa magia não é boa contra ele, não, cara. Nem essa também. Claro que é. Tá fazendo mó dano nele, pô. De mim não tá, velho. Ó. Ó. Knockout. Aproveita. Não. Aí, tá quase morrendo. Aê, John. Caraca. Cinza de guerra, garra do leão. Eu ganhei. Aí. Você ganhou também? É. Cinza de guerra. Ó, essas daí é pra poder upar a arma. Mas você ganhou também, não? Uh, ganhei, pô. Olha ali, aqui. Tem um negócio aqui, ó. Arco de runa. Ah, isso aí é pra ganhar mais runas. Ganhar mais runas durante as batalhas. Abre o seu inventário e usa, cara. Mas só que é por tempo delimitado, não fica... Então é bom usar quando vai fazer uma batalha tipo essa aí com o arcilhão aí. E aí, Shelby, o que que a gente faz? Uh. Bom, é... Já estamos no fim do mapa, né, mano? Agora é uma... Vamos pra outro lugar, né? Não sei se tem mais coisa pra explorar aí. A gente não foi naquela torre lá, cara, ó. Que torre? A torre da direita. A gente só foi na da esquerda. Mas, não, a gente nasceu na direita e foi reto aqui. Não, a da direita a gente não entrou, cara. Claro, nós entramos por lá, velho. Quer ver, ó? Nossa, eu tô... Nós entramos aí, ó. Nós estamos por aí, para a bomba ali, ó. Vem, ó. Aqui, mas está ali atrás, ó. Nós estamos por aí, ó. Ah, tá. Essa doente tá falando, entendeu? Deixa eu ver se dá pra entrar na da direita. Não dá, acho que não dá pra entrar, acho. Ah, você acha que tem a passagem secreta, velho? Tô fazendo um trabalho de português, tem que fazer... Dá, dá não, tá muito, é muito alto. Tem que fazer, tipo, uma revista em quadrinhos? Bom, acho que era só o boss e o oficial lá em cima. Aí, não, acho que não. Tá tudo limpo. Tá tudo limpo, tá tudo limpo? Tá tudo limpo, tá tudo limpo? Tá tudo limpo, tá tudo limpo? É, só pique, desculpa. Vou te ripar. Bó, tá. Vamos vi – temos dedos. Oh, Loco. Nossa. Pai do quê? Você esquebe mairo. Uai, tem um cara deitado ali, ó. Agora, você vai entregar manhã? Vai saber? Ele spawnou agora, né? é mesmo né lembra que tinha um carrossel com a galera